Ia, que dia legal né meninas? Vamos aproveitar a piscina, viva o ZAPE! Vai embora ZAPE de vida, vai! Sai daí ZAPE! Não tem! Sai daí! Sai! Sai! Sai daí já! Não tem brincar, mas sai! Viva o ZAPE! Viva o ZAPE! Viva o ZAPE! Vai embora ZAPE! Não tem! Oi pessoal, que bom de vocês? Hoje a gente tem uma tarde na piscina! E aquelas ali estão com medo do fio! Estão frio! Hoje está um dia sossegado? Sim! Muito tranquilo? Sim! Então meninas, aproveitem o sossego, a tranquilidade desse dia tão gostoso! que é o ZAPE! Existe! Que o ZAPE é o ZAPE! Meu Deus que é o ZAPE! Cora! Cora! Cora Maria! Essa aqui é o ZAPE! Não tem! Sai daí! Sai daí! Sai daí já! Olha lá! Não tem! Vento do céu! Ele invadiu a piscina mesmo! Agora ele deixa as meninas brincar! Estão se divertindo! Atropelam! Quer saber? Gente ele está fazendo a fé! Olha lá! Entraram junto! Entram! Entram! Eles estão muito abusados! Estão fazendo a festa! Vamos! Deixa as meninas! Que abenço! Meu Deus! Como eles foram achar nós aqui? Olha! Estão muito abusados! Eu acho que eles seguem! Eu e a Maria! E veio a derrota! Eles invadiram a piscina! As meninas estão ficando com frio! Não tem que atirar! As meninas estão ficando com frio! Não tem que atirar! As meninas estão ficando com frio! A gente tem que atirar! Não tem que atirar! Não tem que atirar! Não tem que atirar! A gente tem que atirar! O sap é bem! para mim você não é para você nadar a piscina para as crianças e criança você é Zop tem que colocar no capítulo amém que é? abacado não temem não temem nossa, não é isso? é esse a gente só não tem a bola Agora parece que ele vai sair já por cima. Agora voltou os dois, meu Deus do céu. Não entendo! Não entendo! Olha lá! Só que ele tá querendo, agora pela maneira que eu tenho. Não entendo! Não entendo! Não entendo! Tá só implicando com as meninas. Agora só tem um zap e o outro será? Ele não quer deixar vocês nadarem, mas que folgado! Agora vai ser foda! Agora vai ser foda! Não, 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 vai ser foda! Agora tá fazendo confusão com a Maria. Só faz confusão. Meu Deus do céu! Vem o seu menino e faz foda! Crenha de espada! Não entendo! Tira a minha mascarada e vai levar a minha anjo para agora não ter conseguido. Não entendo! Não entendo! Não entendo! Ele está conseguindo! Ele está na Maria. Tira! Tira a Maria! Ele vai tirar a Maria. Isso não é conseguido! Ele vai fugir! Vai! Vai! Ele não sobra! Ele é muito cansoso! Não tem que parar! Ele não sobra! Ele vai ligar! Sai daí! Ele foi aí! Ele não sobra! Ele não sobra! Hoje está foda! Ele vai embora! Ele tem golpes! Ele tomou conta da piscina! Uma piscina do Zap! Então o outro sobe! O outro foi embora! Agora vai jogar pãe! Joguem vôlei com o Zap! Olha que eu jogar vôlei com vocês! Bolada na igreja! Ele gosta de assustar, mas quando faz as coisas, ele fica bravo! Mas que tal? Até que ele nada bem! Não vão nadadores! Joga o peixinho! Ele tá se vendo louco agora! Parabéns aos meninos! Ele tá bravo ali dentro e joga a bola em mim! Faça voar nele! Ninguém entra com ele! Ele quer que entre! Mas elas não vão brincar com ele! Vamos brincar com o Zap! Igual um peixinho! Pode! Ele quer que pule na água! Elas vão pular! Ele tá bravo! Olha lá! Jogue água neles! Olha lá! Tá saindo! Olha que engraçado isso! Ele sai da piscina! Parece um sapo! O Zap se arrastando! É Zap e o Sapo! Ninguém quer medo de você! Cadê a Maria? Vai embora seu exibido! Vai embora! Não tem! Você não tá de roupa de piscina! Essa daí é roupa de Zap! Não é roupa de andar na piscina! Não tem! Pode não trocar essa roupa! Tem que pôr maiô de Zap! Ou é uma Zap! Sei lá! O que que é? Ui! Ela tá brava comigo! É uma Zap! Olha! Ela quer brigar comigo! É o meu papai que desmaiou! Nossa! Será? Será? Não tem! Meu papai ficou bravo agora! Ai meu papai! Ele vai brigando contra mim! Ele veio aqui só pra se invocar! Ele nem foi convidado e veio aí em cima! Olha! Tá caçando de você! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Pulou na piscina de novo! Meu Deus do céu! Ele não tem nó! Mas ele tá putrinho! Olha lá! E joga água pra fora mesmo! Vai embora Zap! Chega já de aprontar ainda! Tchau! Pai, cansou? Não vai ficar mais? Não! Depois você volta! Então tá mais! Tchau, tchau! Ó! Briguento! Então galerinha! Foi embora! Foi embora! O Zap foi embora! E agora as mãos vão retirar! Piscina!